Música Bem galera, fazia um bom tempo que eu não filmava aí, tem mais ou menos, acho que um mês, um mês e uma semana por aí Os peixes acabaram morrendo, eu conversei com um outro lojista, conversei com algumas pessoas, alguns diferentes Expliquei o que aconteceu, até mesmo no lugar que eu comprei o aquário novo, eu conversei com eles E a maioria foi unânime que acredita que tenha entrado aqui a doença no meu aquário por causa do Baianos Conversei, expliquei, falei, mas mesmo assim ele não apresentava, eles me explicaram que mesmo assim às vezes ele vem com alguns parasitas E aí o que acontece, ele demora para se manifestar, ele pegou nos outros peixes e depois ele acabou morrendo Os parâmetros aparentemente estavam todos corretos, morreram só os peixes mesmo, eu não tive mais nenhuma outra perda pelo menos As únicas perdas que eu tive foi essa aqui que eu trouxe da praia, esses bichinhos estavam vivos que os paguros devoraram Mas fora isso não teve mais nenhuma perda, ah sim, e a Galaxéia que acabou morrendo, eu não consigo criar a Galaxéia Aí depois que os peixes morreram eu desanimei pra caramba mesmo, desanimei mesmo E aí eu fiquei um bom tempo sem gravar, deixei, foi só mantendo ele E depois eu trouxe o aquário aqui para o canto, ele estava aqui no meio, aí eu trouxe ele aqui para o canto Para poder criar espaço para o outro E aí eu limpei, fiz umas trocas de água E aí o que acontece, eu vi alguns corais meus começaram a definhar Esse daqui que sempre abria bastante, começou a abrir pouco, que é o Hielopólipus E a Xenia Pompom também, ela deu uma mirrada boa E aí o que acontece, eu achei estranho, fui procurando Falei, nossa, mas o que será que está acontecendo? Eu tirei as rochas também, tinha mais rochas aqui embaixo Mas joguei bactéria para caramba para tirar elas, acabei deixando elas aqui Elas estão aqui dentro, com a outra água Acabei tirando porque estava juntando muita sujeira Então o que acontece, fui mesmo assim, joguei bactéria para caramba, tudo mais e tal E aí eu fui ver, falei, meu, o que aconteceu? Quando eu fui perceber, quando eu arrastei o móvel para o canto Eu fui mexer nesse encanamento E aí ele estava vazando bem pouquinho, eu não vi E aí encheu aqui de sal, encheu para caramba de sal O que aconteceu com a salinidade do aquário? Ela pegou e aumentou E aí aumentou a salinidade do aquário, foi acho que para 1020 ou menos, uma coisa assim Que eu tenho um densímetro ali E aí eu fui perceber bem depois Porque na correria também, eu estava em home office e voltei a trabalhar presencialmente Então, nossa, aí eu peguei, o que eu fiz? Tirei toda a crosta de sal que estava aqui Fiz uma troca de parcial de água também Tirei toda a crosta de sal, joguei de volta no aquário Coloquei um pouco a mais de água salgada no aquário E eu ainda estou ajustando para ver se eu consigo colocar a salinidade certinho Eu tenho um balde de sal, mas meu medo é jogar sal demais Então eu vou jogar mais um pouquinho de água salgada e vou tentar chegar Pelo que eu medi hoje, ela está em 1022 Consegui subir dois pontos Porque eu joguei bem pouquinho de água E aí eu vou tentar de novo subir, jogar mais um pouco de água salgada Para tentar subir para 1024 Então, porque aí eu jogo água salgada, um pouquinho só Aí a água evapora, né? E aí o sal fica e aí mantém a questão da salinidade Mas fora isso, aquele coral ali, ó É o que mais cresceu Ele pegou na rocha, pegou um pouquinho Olha o tanto que ele já tomou conta Estou até pensando em talvez vender esse daqui Ficar só com aquele ali mesmo O Green Star Polypus está de boa Os outros corais estão de boa O Piper ali atrás de boa também Só o Yellow e aquela ali que está mais ou menos Esse daqui também, né? Porque eu vou ser bem sincero que eu fiquei chateado pra caramba Meio que deu uma largada um pouco E aí eu comecei agora a mexer de novo A arrumar Olha só como está pegando já aqui a alga pink, ó Está pegando bastante Não deu mais aqueles surtos de alga Que estava dando um surto da poxa de alga aqui dentro do aquário Não está dando Eu estou só jogando ração para os paguros, turbos e também o meu ofiuros que está por aí E aí eu vou ver certinho como é que eu vou fazer aí a troca de água A troca dos aquários O aquário ainda não chegou, aquário novo Mas é isso, gente Fiquei um tempo aí Coloquei o aquário aqui no canto Só que está ruim para eu mexer lá naqueles últimos compartimentos ali, ó Ficou ruim porque ficou um espaço bem apertado aqui O aquário vai chegar essa semana Então eu tive que dar um jeito aqui E deu um trabalho da poxa pesado pra caramba Tirei a maior parte de água daqui E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai funcionar Vou tentar arrumar a salinidade Joguei foil aí também Mas são aqueles outros dois corais ali Eu estou pesquisando ainda como é que eu vou fazer Mas estou tentando ajustar A limpeza dos vidros Eu estou limpando o mínimo possível A última vez que eu limpei o vidro foi semana passada Até que não está ficando muito sujo o vidro Estou deixando assim E vamos ver, gente Beleza? Valeu! E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.